Na carteira Clever, você consegue comprar criptomoedas com cartão de crédito e armazenar todas elas com segurança. O link está na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 27 de julho de 2021 e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, eu peço que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like e compartilha os meus vídeos, que assim você ajuda bastante, beleza? Bem pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o Bitcoin, atualizar a situação dele, que tem informação nova aí. E também vamos falar aí sobre algumas altcoins que foram pedidas aí nos comentários do vídeo de ontem e de hoje, beleza? Na verdade, de ontem e de anteontem. Então vamos lá pessoal, o Bitcoin aí fechou o candle do diário subindo 6%, né? Aqui na Tainan, pessoal, indo para o gráfico da Tainan aqui, a gente começa a ver que o Bitcoin hoje fechou com força, viu? O mercado fechou subindo e está testando aquela região de resistência próxima aos 40 mil dólares, pessoal. Lembrando pessoal, pelo menos na minha visão aqui, se o Bitcoin conseguir passar com volume aqui e força para cima dos 42 mil dólares, eu vejo um fundo duplo, tá? O que é um fundo duplo, pessoal? É um padrão que geralmente reverte de uma tendência de baixo, ou seja, o Bitcoin vem fazendo topos e fundos mais baixos desde abril e é uma tendência de baixo, certo? O fundo duplo geralmente aparece e reverte a tendência de baixo para uma tendência de alta, viu pessoal? Então, caso o Bitcoin tenha força aí para superar os 42 mil dólares, a gente poderia facilmente aí ver o Bitcoin entrando em tendência de alta novamente e indo buscar o alvo desse fundo duplo, que se a gente fizer aqui de uma forma razoavelmente conservadora essa projeção, a gente poderia dizer que estaria lá na região dos 53.180 dólares aproximadamente, viu pessoal? Então, o Bitcoin graficamente ele ainda está preso abaixo da resistência dos 42, mas se romper pode ir na região dos 53, então no gráfico diário do Bitcoin é isso, vamos ficar de olho pessoal. A gente está tendo aí indícios aí de que o mercado está começando a ganhar força. Aqui no gráfico de 5 minutos, a gente teve o rompimento de uma bandeira, nos padrões do gráfico de 5 minutos eles costumam ter movimentos aí um pouco exagerados, né? Mas enfim pessoal, se a gente projetar para cima essa última pernada de alta aí, essa última movimento que o Bitcoin fez, a gente teria alvo, vamos ver onde, lá na região dos 40 mil dólares, viu pessoal? Então o gráfico de 5 minutos está dizendo aí que tem possibilidade de um Bitcoin ir lá na região dos 40 mil dólares novamente. Então, isso aí, gráfico de 5 minutos é um gráfico de curtíssimo prazo para a operação de Day Trade Scalp. Seria coisa bem rápida, tá pessoal? Não estou falando de operações longas. Então o gráfico diário a gente tem que aguardar para ver como é que ele vai fechar. E aqui no curtíssimo prazo, a gente vê uma bandeira de alta aqui no gráfico de 5 minutos, dizendo que há possibilidade de o Bitcoin ir lá na região dos 40 mil dólares, beleza? Bem pessoal, destaque hoje para o indicador Fear and Greed Index, o indicador que mede o medo e a euforia do mercado. Bem pessoal, o mercado ficou, não vou dizer que ficou eufórico, mas ele está neutro. O sentimento do mercado está neutro, as pessoas estão começando a perder um pouco de medo. Lembre-se que há uma semana atrás, o Fear and Greed Index estava no medo extremo. A gente estava em 10, um dos níveis mais baixos históricos. Ou seja, estava todo mundo com medo. O Bitcoin estava lá na região dos 29 mil dólares e todo mundo estava achando que dessa não ia passar, que ia ser dessa vez. Mas, como de costume, o Bitcoin surpreendeu, saltou para cima e agora aí, na região dos 39 mil dólares, fez com que as pessoas diminuíssem o medo, tá pessoal? O Fear and Greed Index deu um salto. É difícil falar que a gente está saindo da tendência de baixa porque o Fear and Greed Index deu um salto, mas eu não gosto muito de quando ele dá salto, tá? Geralmente quando ele dá esses solavancos, esses movimentos aí, onde ele sobe muito rápido, nem sempre é um bom sinal, viu pessoal? Então vamos acompanhar aí, tá? Porque o Fear and Greed Index, ele não é muito preciso para você operar, vou comprar ou vender porque o Fear and Greed Index não, tá? Você tem que alinhar, aliar ele com outros indicadores. Mas essas subidas grandes, quando o pessoal começa a perder muito medo, muitas pessoas começam a acreditar na alta de novo, costuma ser perigoso, viu pessoal? Então vamos acompanhar aí e ver o que os outros indicadores estão falando para a gente ver se a gente consegue chegar a uma conclusão mais clara. Bem pessoal, no TRDR a gente já tem uma situação diferente, né? A gente tem o TRDR aí com o Long Short Rate que vem caindo, viu pessoal? Então a quantidade de pessoas que apostam na alta do Bitcoin vem diminuindo aí desde o meio-dia, desde a parte da manhã. Então as pessoas estão começando a desacreditar na alta. A taxa de funding denuncia isso, mostrando que tem mais capital apostando na queda. A taxa de funding está negativa, pessoal. Quando a taxa de funding está negativa, isso indica que as pessoas estão pagando para ficar vendidas na Binance Futures, tá? Para manter, para apostar na baixa eles estão pagando. Quando acontece isso é porque tem mais capital apostando na queda. E a Binance Futures para regular cobra de quem está apostando na queda. Então o TRDR, pessoal, ele está um pouquinho altista aí, tá? Ele está dizendo aí que nas próximas horas não seria surpreendente se a gente tivesse um movimento para cima. O que não dá uma perspectiva de um movimento muito grande para cima é a liquidez do mercado que continua baixa. Ela caiu hoje depois do meio-dia e está se mantendo níveis muito baixos, né? Então o mercado não está com liquidez para fazer grandes movimentos. Então a gente não precisa esperar que o Bitcoin vai dar um tiro de 10% como deu no domingo à noite. Pode acontecer? Pode, mas não parece provável que o mercado não está com a mesma liquidez que estava aquele dia. Ele não está acumulando da forma que acumulou naquele dia. Mas o TRDR está um pouco altista porque a quantidade de pessoas que apostam na alta está diminuindo. As pessoas estão pagando para poder apostar na queda. Então está mostrando aí que tem possibilidade. Pessoal, a situação hoje é o seguinte, tá? A gente tem o gráfico dizendo, o gráfico de diário dizendo que para quem aposta operações que demoram dias, semanas, talvez até meses, a gente precisa ver ele rompendo ali os 42 mil para confirmar o fundo duplo. O gráfico de 15 minutos está dizendo que tem possibilidade, o gráfico de 5 minutos, me desculpa, está dizendo que tem possibilidade de ele ir buscar os 40 aí nas próximas horas. Então a gente tem o gráfico de curto prazo aí já indicando alta. O FIA e Grid Index mostra que o sentimento do mercado está neutro. Ele não está dizendo nada, tá? O FIA e Grid Index está neutro. O gráfico de A do Bitcoin neutro. E aqui o TRDR, ele está dizendo que tem possibilidade de subir. Não está dizendo que vai dar uma explosão, mas dá a entender que tem possibilidade de subir. Se a liquidez do mercado aumentar nessas condições em que ele está aqui, seria provável aí que o mercado fizesse algum movimento para cima, tá? Então, pessoal, sobre o Bitcoin é isso. O mercado não está dando sinais tão claros, mas no curtíssimo prazo ele está dando alguns indicativos de alta pequena. Coisa para day trade, scalping, operações bem curtas, beleza? Bem, pessoal, então vamos falar aí das moedas aí que foram pedidas pelo pessoal do canal aí, pelos inscritos, né? Uma delas é a AXS que subiu aí hoje em torno de... Ela subiu, chegou a subir 14%, chegou a subir até mais, né, pessoal? Bem, a AXS, pessoal, a tendência dela é de alta, tá? Só que, como eu digo, eu acho arriscado você comprar algo que está esticado. Então, ah, Thay, não, quero comprar, quero fazer hold de AXS, é um bom momento? Eu te diria o seguinte, pega seu capital, fraciona ele aí em 48 frações e compra um pouco ao final de cada semana. Não compre tudo agora. Se chegar um momento aí que essa hype da AXS, essa euforia acabar, ela pode corrigir, pessoal. Ela não é uma moeda aí que vai mudar a humanidade, tá? Então, tenha essa consciência e não saia comprando, dando ordens de compra para hold em qualquer preço, porque você pode ficar preso, beleza? Bem, e para trade, pessoal? Para trade, pessoal, se a gente for aqui para o gráfico menor, né, o tempo gráfico mais curto, a gente vê que ela rompeu aí uma bandeira de alta, tá? Que é um padrão de continuação da tendência de alta. E, pessoal, o alvo dessa figura aqui, se a gente projetar para cima, daria, vamos ver onde... Daria lá na região dos 68 dólares. Então, AXS, apesar dos pesares, está dando aí a entender que ela pode ir lá nos 68 dólares, viu, pessoal? Bem, outra moeda aí que é importante falar é a SLP, né, que ela está relacionada aí com a AXS. E, pessoal, para a AXS, é a mesma situação que eu falei nos últimos dias, tá? Ela pode romper o topo histórico aqui e se romper esse topo histórico para cima, ela pode ficar interessante e pode, inclusive, ser uma oportunidade, viu, pessoal? Então, é uma moedinha aí para a gente ficar de olho pregado nela, porque se ela resolver subir, pode ficar interessante. Se a gente projetar para cima, ela poderia ir na região dos 63 centavos, agora ela está 28. Ela parece estar acumulando aqui para romper o topo histórico. Vamos ficar de olho, se ela romper, pode ficar interessante isso daqui, beleza? Então, SLP, não vamos esquecer ela. Outra moeda aí que foi pedida, pessoal, é a BNB, a Binance Coin. E, galera, ela está brincando, né, gente? Ela está brincando com os sentimentos aí dos traders. Estava quase rompendo o triângulo simétrico para baixo e aí escapou para cima, né? Vai subir ou vai cair? Gente, está difícil de saber, tá? Porque as moedas, elas estão performando, a maioria das altcoins estão performando pior do que o Bitcoin. Elas estão subindo no par dólar, porque o Bitcoin está subindo, mas elas estão caindo frente ao Bitcoin, tá? Então, nesse cenário em que a moeda fica patinando, é complicado de dizer, viu, pessoal? Ela rompeu o triângulo para cima, mas não teve volume aqui embaixo, um volume muito relevante. No dia que ela rompeu, foi ontem, ela deixou uma sombra grande aí no candle, que é indicativa aí de força vendedora. Então, assim, pessoal, difícil, tá? Difícil, não está dando muitos sinais aí. É um gráfico que está lateral e não está dando indicativos aí muito claros de para onde que vai, beleza? A BNB, a tendência principal dela é de alta, sempre foi de alta, como se dizem, né? Alta e finita, a tendência dela sempre foi de alta, mas no curto prazo aí ela está lateral, está estagnada e não está dando muitas dicas claras de exatamente para onde ela vai. Outra moeda que me pediram é a Chiles, a CHZ, a moeda aí que a galera gosta dela, né? Bem, pessoal, infelizmente a Chiles, ela segue aí lateral, assim como a BNB, tá? Se a gente pegar a Chiles aqui no par dólar, ela está fazendo aí uma tendência de baixa desde março. Então, se a gente pegar o gráfico dela desde março, vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, indicando aí que ela tende a se desvalorizar frente ao dólar, infelizmente, viu, pessoal? E, galera, a gente precisaria aí ver o mercado mais favorável para as altcoins, para talvez a Chiles dar uma melhorada aí, tá? Pelo menos ela está segurando há muito tempo aqui nessa região de suporte. Os 20 centavos aí é uma região de suporte muito importante para a Chiles. Ela está segurando. Se perder os 20 centavos, a coisa pode complicar. Mas, pessoal, ela tem uma resistência muito perto também. Então, é uma moeda que eu não pegaria para fazer um trade curto, tá? Resistência está aqui em cima na região dos 28 centavos. Então, a moeda aí que parece estar fazendo um padrão de acumulação para romper para baixo, mas a gente vai ter que ir para onde? A gente vai ter que ver para onde ela vai romper essa região, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha aí que foi pedida aqui é a KSM. Se eu não me engano, é o token da Killcoin. Eu acredito que seja. Bem, pessoal, estão dizendo aí... Um inscrito me perguntou, me falou a situação dele. Ele ficou preso aqui em 204 dólares. Ontem ela chegou aí, a máxima dela ontem foi em 206. A pessoa perguntou se ela volta. Bem, a questão é o seguinte. O cenário não está bom para as altas. As altas subiram ontem, hoje. Por quê? Porque o Bitcoin está subindo, mas elas estão performando pior do que o Bitcoin. Essa moeda, a KSM, ela está aí numa região de suporte, está segurando por enquanto, o que é bom. Mas a gente vai ter que ver se ela vai conseguir, viu? Por ela estar aí agora em 181, eu acredito que tem grande probabilidade dela voltar a retestar os 206. Principalmente se o Bitcoin subir e o mercado melhorar. O que poderia acontecer de ruim aí nesse caso é se o Bitcoin resolvesse de uma hora para outra, do nada, cair. Isso aí poderia com certeza complicar para a KSM, tá? Mas no mais, 206 para ela que está em 185 dólares agora, parece relativamente tranquilo dela comprar. Para quem ficou preso, pessoal, quando o mercado volta, se a pessoa não estava com a intenção de fazer hold ou desistiu, quando o mercado volta no preço, geralmente é bom sair. Principalmente em ativos que estão em tendência de baixo, como é o caso aqui da KSM, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. O link dessa plataforma que eu estou utilizando para ver os gráficos vai estar embaixo. Ela tem vários recursos legais, tá? Um deles é o indicador VPVR que na Trade Enviu é pago. Aqui você consegue colocar vários indicadores no gráfico na Trade Enviu, se eu não me engano. Você só consegue colocar três na versão free. Então tem muita coisa legal. O link vai estar embaixo, fixado no topo dos comentários e na descrição do vídeo para vocês estarem acessando a TANI, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. E outra coisa, se tiveram sugestões de moedas, comenta aí embaixo que eu vou estar tentando trazer para vocês aqui, beleza? No mais é isso. Boa noite, bons negócios. Até mais. Tchau! Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto back em bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba 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 criptomoedas